O que é isso? O piscinão de Ramos não é grande coisa não, viu? De piscina aqui não tem nada. Parece mais uma sopa de letrinha com W de Wellington, V de Vanda e J de Geraldo. Ontem eu fui naquela peça que eu te falei. Aquela peça que era de caridade. Entrei vipe. Vipe! Vários imbecis pousando de estrela. Ah, enfim, marquei minha presença lá. Ouvi dizer que esgastaram os olhos da cara e os mamilos da teta e ainda sobrou lá um restinho pros garotinhos. Mas ainda bem que tem o Criança Esperança, né? E também cê sabe que falou em caridade e mexeu comigo. No cardápio? Que espaguete! E o preço do tomate? Ontem? Ontem meu dia foi babado. Dia best. Só ontem? Olha pra cê ver. Só ontem? Tomei meu shake às onze, cabreireira às uma, manicure às duas, aula de inglês às três. Give my book, girl. Meus papitos não sabem. Eu quero fazer surpresa. E eu também quero chegar, sabe, lá em Minas, falando tipo Beyoncé? How are you? The book is on the table. Amiga, quando cê vier pra cá cê tem que me falar que eu vou te apresentar o teacher. Ele é uma graça. Ô, já morou no estrangeiro e tudo mais. Fala melhor que o Joel Santana. Acho que eu tô apaixonadinha. Moço bom, viu? Ah, a festa. Coragem da nossa frente servir cerveja. Lembra da minha? Ice e sidra. Mas é o que eu te falo, bem. Quem não tem sidra que solta foguete. Não, e a mesa? E os doces? Quando a gente ia se servindo, os garçons, ó, bum! Fugia que nem mágico. Aí, amiga, e o vestido? Da onde que ela me tirou com aquele vestido que ela tava usando era de grife? Crê em Deus, pai! Amiga, eu vou ter que desligar porque meus créditos vão acabar. Amiga? Não, também já vou descer na próxima estação. Na maior ultimação!